Essa aqui é uma homenagem a todos os nordestinos que curtem o São João E a banda furrou do Mandacaru Chama, bom Isso é bonito, gato pedro E aí, DJ Jeff de PL, tu é feiticeiro? Coloquei duas montagens pra tocar, minha caixinha começou a se balançar Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João, faria com mais de mil Ver os velhote atirar de granadeira e a moçada no terreiro atirar fogo sem fuzil Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João, faria com mais de mil Ver os velhote atirar de granadeira e a moçada no terreiro atirar fogo sem fuzil E a meninada brincar de ané, pamão e café, sempre na mesa E as moreninhas pra servir com alegria quando for no outro Pedrinho, pernidão, a calidade dos carindões A meninada é pamão e café, sempre na mesa E as moreninhas pra servir com alegria quando for no outro dia Tem puxada com certeza Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João, faria com mais de mil Ver os velhote atirar de granadeira e a moçada no terreiro atirar fogo sem fuzil Eu esse ano vou embora pro sertão pra dançar pelo São João, faria com mais de mil Ver os velhote atirar de granadeira e a moçada no terreiro atirar fogo sem fuzil E a meninada brincar de ané, pamão e café, sempre na mesa E as moreninhas pra servir com alegria quando for no outro dia Eu despeguei de puxada com certeza Oh Ei, já sabe quem é né? Isso é bonito, gato preto Oh Balança, balança, balança Oh Balançando em pô, pô, pô Ih, tá pôo aí DJ pepe gravando tudo